É completamente diferente, né? Na real, a Casa Neuronha é um projeto que eu sou sócio e tenho muito orgulho de falar que eu... Eu não sabia que você era sócio, que demais, amor. Sim, eu criei ele. Parabéns. Sou um dos sócios fundadores, a gente foi agora, acabou de entregar a sétima edição, são sete anos de história de uma maluquice que começou com pessoas que se conheceram em Fernando de Noronha, né? Então, na época, eu fui com a Gi Lancelotti, olha, sempre citando o Jeová, era o grande ícone, o grande ícone, mãe que eu amo. Manda beijo. Gi, te amo. Um beijo, se um dia você ver esse podcast, você foi lembrada. E eu fui com a Gi pra passar o ano novo em Noronha, há oito anos atrás. Meu sonho era conhecer Noronha, né? Eu tinha muita vontade de conhecer. E aí lá, eu fui com a Keila, que minha amiga e irmã que é RP e atuava no Rio de Janeiro, eu em São Paulo. A gente foi num mini grupo de amigos com uma turma gigante, que na época era o Bruno Galhaço, a Joy Bunk, toda essa turma. E essa turma tinha um outro bonde. Neuronice, Neuronice. Essa turma tinha um outro bonde gigante. Então, a gente chegou lá e eu fiquei completamente fascinado pelo lugar, completamente enlouquecido. Quero muito. Amiga, você tem que ir. Eu nunca fui. Vamos combinar de junto. Tá bom, sim, super. É sério, vou amar te apresentar. Tá bom. E eu fiquei apaixonado pelo lugar, né? E aí eu fiz várias conexões incríveis, assim, muito genuínas. Falam que a energia de lá é muito surreal. É muito linda, é muito potente, é muito... Ah, não tem nem como explicar, assim. É uma coisa muito... É sagrado, sabe? Sim. Inclusive existe uma história, né, de que Noronha está localizado onde se passa um dos polos mais energéticos do mundo. Então, assim, é um lugar muito poderoso pra cocriação. Tudo acontece. Você pensa, as coisas acontecem. Você pensa, a pessoa aparece na tua... Sabe, assim, é uma loucura. Eu acredito. Em algum lugar. Mas aí foi isso. Eu fui nessa viagem e chegou em algum momento dessa viagem eu olhei pra Keyla, né, que é minha amiga RP também e falei, cara, a gente precisa... A gente se olhou e falou, cara, a gente precisa criar alguma coisa aqui. Tipo, onde a gente consiga convidar amigos pra virem pra cá e tal. E nessa turma toda que a gente conheceu a gente se conectou com o Paulinho Vilhena. Sim. E com o Iapa, que é o Neuronha. Agora tá noivo de uma amiga minha. É, da Mar. Noivo vai ser papai, inclusive, né? E aí foi isso. A gente meio que se conectou na volta dessa viagem a gente conversando, porque o Paulinho frequenta a ilha há muitos anos. Sim. O Iapa se mudou pra ilha engajado nas causas sociais. Ele foi pra lá com esse chamado. E aí a gente se olhou e falou, cara, e se a gente criasse uma casa aonde a gente fechasse parcerias, ativasse marcas, onde a gente pudesse convidar uma turma maravilhosa, mas com um propósito, uma razão de ser. Por ser um lugar muito sagrado, e ali cada um já tinha uma conexão diferente com o lugar, aonde a gente conseguisse devolver um pouco pra ilha do que a ilha faz pela gente. Então a gente resolveu fundar esse projeto com o intuito dele ter um cunho social. Então a gente capta patrocínio pra história se viabilizar, convida as pessoas, mas o foco do projeto é ajudar os projetos sociais de Fernando de Noronha. Então a gente criou um 360 onde a gente conseguiu fazer o bem, devolver pra ilha e convidar essas pessoas. Foi uma maluquice de um projeto que aconteceu e agora foi o sétimo ano. Mas eu acho muito especial isso, vida, porque sempre que eu vejo você lá e, enfim, essas pessoas mais famosas que a gente segue, que realmente dá pra ver que tem uma conexão com o lugar, sempre tem esse cunho de sustentabilidade, essa coisa de awareness. E realmente, eu acho que, parando pra pensar, não lembro a última vez que eu vi uma ação de fato que fosse ou de viagem ou comercial que acho que fosse uma história tão bem amarrada, sabe? Eu acho que dá pra visualizar de fato tudo isso que você tá me falando. É legal, porque hoje em dia, às vezes, eu vou fazer reunião até enquanto RP pro meu job, assim, de RP com o Diego, com o meu sócio. E, às vezes, na mesa de reunião, falando de um evento, o cliente fala da Casa Neuronha. Ou eu vou me conectar com marcas, tipo, alguma marca que vai entrar. É, a marca já ouviu falar. Então, assim, ela já sabe da história. Então, é muito legal, assim, a história que a gente construiu e vem construindo, né? Então, a gente ajuda muita coisa lá. A gente ajuda o sistema de saúde, a escolinha de surf, a escolinha de capoeira, a creche, a escola, a comunidade local como um todo, né? Porque, apesar de ser um lugar super caro pra você estar, né? Elitizado, ser visto, lido dessa maneira, né? Se tratando da comunidade, você entra em outros méritos, numa outra realidade. Então, o projeto entrou aí pra, de alguma maneira, conseguir ajudar. Que lindo, vida. Parabéns. Obrigado. Parabéns, que é demais. Não sabia disso. É, muito massa, né? E aí, aí vem a parte... Resumindo, eu pedi totalmente o foco. Desculpa, né? Eu também. Imagina, amor. Mas a gente tá numa coisa mais legal, que era, tipo, como organizar viagem. Mas, assim, trazendo pra parte de convidados da Casa Neuronha ou qualquer outra viagem que a gente pega como job, enfim, pra alguma maca, é você pensar nessa receita de bolo num outro lugar, né? Principalmente, assim, de preferência, algum lugar que você tenha alguma segurança de pessoas que você já viajou, que você conhece mais a fundo. Mas, assim, por exemplo, Casa Neuronha é uma grande loucura nesse sentido, porque a gente vai atrás de pessoas que, às vezes, nem eu nunca estive com a pessoa. Então, é na intuição mesmo, de ver a persona ali, de ir atrás do contato, ir trocando ideia, marcar uma reunião, marcar um call. Então, e você ir criando essa receita do bolo. Por exemplo, sei lá, exemplos desse ano, pessoas que eu não conhecia, que eu convidei. Foi maravilhoso receber o PA, o Paulo André, a Rebeca, a MC Rebeca, não conhecia. Maravilhosa. O que mais que teve, gente? De quem eu não conhecia? Deixa eu pensar se teve mais alguém. Enfim, acho que agora não está vindo. Mas sempre tem personagens que a gente não conhece, que a gente convida. Pessoas que já participaram de outras edições, ou que eu já conheço e tenho proximidade. Mas é pensando nas conexões. Então, ir num lugar muito maluco. Tipo, Vitória fala sobre moda, ela vive essa atmosfera. Mas em algum lugar, se eu colocar, aí vai na intuição, amiga. Vai na intuição mesmo. Porque as pessoas dividem em quarto. Então, é um Big Brother real. Então, assim, em que lugar, de repente, cara, a Vitória vai se conectar com uma outra pessoa que não tem nada a ver com ela, mas ao mesmo tempo vai ser o grande... Tem alguma coisa ali. Vai ter alguma coisa e vai ser o grande charme da viagem pra ela. Ai, que fofo. Sabe? Mas é isso. Você tem que tomar muito cuidado e ter uma sensibilidade grande. de saber acolher, receber, entender também se em algum lugar tá rolando alguma coisa ou alguma dificuldade, ajudar isso a fluir, sabe? É, você tá lá como o maestro do rolê, amor. Tchau, tchau! Tchau, tchau!